Fala galerinha do CP! Estamos aqui para a correção do nosso simulado 01, as 4 questões de física 3. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, você não faz parte da família CP ainda. Veja na descrição como fazer parte desta família e ter ao seu dispor os melhores professores no mercado para te ajudar a passar na prova da EAR, tá? Claudino Preparatório é um curso totalmente especializado em aprovações para ser sargento da Força Aérea Brasileira, tá bom? Então, maiores detalhes é só olhar na descrição, fechado? Estamos aqui, gente. Alergia pegando? Então vamos aqui, tá? Essa questão é a questão 01, tá? Do nosso simuladinho 01, da parte de física 3. Então, olha só. Stephen Gray, 1666 a 1786, cientista inglês que dedicou sua vida à astronomia e à física, especificamente na área da eletricidade, e realizou uma série de experimentos que levaram a conclusões inéditas para a época. Contextualizando o aluno aqui, tá bom? Sua principal descoberta foi perceber que existem dois tipos de substâncias com propriedades elétricas muito distintas. Hoje conhecida como condutores, tá? Os condutores, canetinha, condutores e isolantes. Fechado? Bom, qual é a diferença entre condutores e isolantes? Gente, vamos lá, vamos lembrar. Condutores elétricos e isolantes. Isolantes. Qual é a principal diferença entre eles? Gente, os condutores, eles permitem, permitem o movimento das cargas, tá? Então, se um condutor está eletrizado, está com carga elétrica, essa carga pode se movimentar livremente pelo condutor. Já os isolantes, adivinhem, não permitem o movimento das cargas. Então, se este isolante está eletrizado, a carga não pode se movimentar. Aonde ficou eletrizado, fica ali a carga só naquele espaço, tá? Ela não consegue liberdade de movimentação por esse material ser isolante. Entendeu? Então, olha só. Perdoem pela eriginha, hein, gente? Então, uma descoberta super importante foi que o isolante não pode ser carregado eletricamente. Errado, tá? O isolante pode sim ser carregado eletricamente. O isolante contém números de elétrons iguais aos números de prótons. Não necessariamente, tá? Se esse isolante estiver neutro, legal. Isolante tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Se este isolante estiver carregado, ele não vai ter um número de elétrons igual ao número de prótons. Tá bom? Então, errado também. Tem que estar no estado sólido. Bem errado. Existem isolantes no estado líquido, tá? Como, por exemplo, a água pura, tá? Ela é isolante e ela tem um estado líquido, tá bom? Não pode ser metálico. Aí sim, não existe nenhum isolante metálico. Todo material metálico, ele é condutor, tá? Então, galerinha, questão número dois, tá? Em 1990, transcorreu o cinquentenário da descoberta dos chuveiros penetrantes. Quer saber o que significa chuveiros penetrantes? Dá um Google. Nos raios cósmicos. Uma contribuição da física brasileira que alcançou repercussão internacional. No estudo dos raios cósmicos, são observadas partículas chamadas pions. Agora que é o importante. Considere um pion como a carga elétrica é. Então, vamos lá, gente. Eu tenho um pion, tá? Deixa eu desenhar aqui o pion. Eu tenho um pion aqui, tá? Imagina isso aqui seja um pion. E a carga elétrica dele, a carga elétrica dele é mais E. Fechado? Tranquilinho, né? Até aí, de boa, né? Show. Se desintegrando, ou seja, se dividindo, tá? Então, se você não sabe o que é desintegrando, foi ajudado aqui. Se dividindo em duas outras partículas. Então, daqui, sai essa partícula aqui e essa partícula aqui, tá? Se dividiu, beleza? Em outras duas partículas. Uma, o muon, com a carga mais E, tá? Então, a carga do muon é mais E. E uma outra partícula chamada antimuon, tá? Então, uma outra partícula chamada carga antimuon, antimuon, beleza. Parou por aqui, né? De acordo com o princípio da conservação da carga, o antimuon deverá ter que tipo de carga? Galera, conservação das cargas. Lembras? A carga total antes é igual à carga total depois. Essa era a situação do antes. Concorda comigo? Então, o antes, quanto que era a carga? Mais E. Essa é a situação do depois. Depois da separação. Depois, a carga tem que dar conta que mais E também. Então, eu tenho aqui já uma que é mais E. E a outra que eu não sei, vou chamar de X. Eu só sei que esse mais E mais X tem que ser igual ao que era antes. Então, já dá para saber, né? Vou passar o mais E para o outro lado. Vai ficar mais E menos E. Ou seja, X é igual a zero. Significa o quê? Que essa carga aqui do antimuon era nula. Para quê? Para que o antes seja igual ao depois. Se antes era igual a E, depois tem que ser igual a E também. Para que depois seja igual a E, essa outra do antimuon tem que ser zero. Zero mais E vai dar o mais E. Entendeu? Fechado? Então, esta é a correção da questão número 2. Vamos agora para a questão número 3, tá? Mais de mil raios atingiram a região do Vale Paraíba na segunda-feira do dia 6 de fevereiro de 2022. Aponta o grupo de eletricidade atmosférica Elate. Os moradores mandaram vídeos e imagens pelo aplicativo Vanguarda Repórter registrando os relâmpagos. O maior número de descargas aconteceu em São José dos Campos com 600 raios, sendo que o período com mais casos foi das 19 às 21 horas. O número é considerado alto para um dia, mas está dentro da normalidade para a época. Durante essas tempestades em São José dos Campos, normalmente ocorrem nuvens carregadas de eletricidade. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, ou seja, quando tem excessos de carga positiva ou excessos de carga negativa. O que significa excesso ou falta de elétrons, certo? Excesso ou falta de elétrons, beleza? Então, aqui está errado. Mas excesso ou falta de energia ficaria... Vamos botar que eu fiquei na dúvida, tá? Vamos botar que eu fiquei na dúvida, tá? Elétrons, eu acho que é, elétrons é. Vamos botar que excesso ou falta de energia eu fiquei na dúvida, beleza? Em consequência de quê? Então vamos lá, gente. Como é que a nuvem carrega? Em virtude do movimento dela e o atrito com a atmosfera, tá? Então lembra dos processos de eletrização, tá? Então, se a nuvem ficou carregada, foi em virtude de algum processo de eletrização. No caso das nuvens, é o atrito, tá bom? É o atrito, beleza? Não existe um processo de eletrização chamado choque, tá? Só existe contato, atrito e indução. No caso da nuvem, é o atrito que ela faz com o ar, com a atmosfera. Atrito entre as camadas da atmosfera. O para-raios é um metal de ponta em contato com o solo, como se fosse um fio terra, que facilita a descarga da nuvem para o ar e deste para o solo, tá bom? Então aqui tá carregado. Vai descarregar para o para-raio, tá? Vai descarregar aqui para o para-raio. O ar vira condutor aqui nesse caso, porque o ar deve estar muito úmido, aí vira condutor. E aí tu para-raio, vai para a terra. Entendeu? Então a resposta aqui facilita a letra D. Entenderam? De boa? Não entendeu? É porque não faz parte do CP, da família CP. A galera da família CP manda o WhatsApp direto para os professores para poder tirar dúvida. Não sabe ainda como fazer parte da equipe CP? Quer fazer parte da família CP? Quer ser um aluno CP? Deixa aqui nos comentários. Eu quero, tá? E você vai receber o contato de alguém do curso Claudino Preparatório. Fechado, gente? Quer conhecer melhor o meu trabalho? Quer saber melhor quem é o Paranaguá? Já que você chegou aqui de paraquedas, não conhece muito o meu trabalho? Embaixo também tá meu Instagram. Bom, já se inscreve no meu canal. Embaixo também tá informações sobre o meu curso de Física, tá? Um curso de Física completo com uma didática fácil, simples e gostosa de aprender. Aonde você olha para o relógio aqui, 8 horas da manhã. Quando tu vai ver, 8 horas da noite se você nem percebeu o tempo passado, tá? De tão gostoso que foi aprender Física. Bom, vamos aqui então para a quarta questão do nosso simuladinho 01. Vamos lá! Bom, galerinha. De acordo com o sistema internacional, a unidade de carga elétrica é o Coulomb. Isso eu aprendi, né? Sendo representado por C, em homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb, que nasceu em 1736 e morreu em 1806. Coulomb recebeu essa homenagem por causa das inúmeras contribuições para o estudo da eletricidade. Para calcular a carga de um corpo eletrizado, usamos uma fórmula muito conhecida pelos alunos do professor André Paranaguá, apelidada de... Ah, deixei meu pecado aqui. Eu chamo essa fórmula aqui de Kine, tá bom? Kine. Então, é essa fórmula que ele está falando aqui, Kine. Onde Cn é a quantidade de prótons ou elétrons em excesso e esse E é a carga elemental, ou seja, a carga de um próton ou um elétron. Beleza? Lembrando que próton e elétron possuem cargas de módulos iguais, 1,6 vezes 10 a menos 19. Um corpo que possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons e 1 vezes 10 a 19 nêutrons tem carga igual a... Ah, quer saber a carga. Vamos lá, gente. Carga é aquilo que eu tenho em excesso em relação a prótons e elétrons. Perdão, o nêutron não tem carga, então essa informação não precisava nem dar, tá? Bom, se repararam aqui que o número de prótons é maior que o número de elétrons? Concorda comigo? Se o número de prótons é maior que o número de elétrons, eu sei que a minha carga vai ser positiva. Concorda comigo? Porque eu vou ter prótons em excesso. Mas quantos prótons em excesso eu vou ter? Ah, eu vou ter que fazer essa continha aqui. 5 vezes 10 a 19 menos 5... Opa, perdão. 4 vezes 10 a 19. Essa bodega dá quanto? 4 vezes 10 a 19. Vamos lá? Bom, 5 vezes 10 a 19 menos 4 vezes 10 a 19 vai dar 1 vezes 10 a 19. Show? Então, essa é a quantidade de prótons em excesso, tá? Quantidade de prótons em excesso. Fechado? Tranquilo? Então, essa é a quantidade que vai aqui para a fórmula no lugar do N. 1 vezes 10 a 19. Agora, a carga elementar, que é o nosso Ezinho, que ele deu aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, essa carga será positiva, certo? Porque eu tenho prótons em excesso. Então, carregado negativamente, errado, neutro, errado, carregado negativamente, errado. Então, veja que só em você saber que ele iria ficar carregado positivamente, você já mataria a questão, porque é a única positivamente aqui, tá bom? Mas vamos fazer a conta? Então, 1 vezes 1,6 dá 1,6. 10 a 19 com 10 a menos 19 dá 1, tá? Então, você pode cortar. Então, a carga é de mais 1,6 com o Lube. Resposta que está na letra C. Eu espero que você tenha curtido a correção. Deixe nos comentários se você quer que eu continue com essas correções no simuladinho. Se você faz parte da família CP. E se você curtiu e gostou e não faz parte, deixe aqui seu comentário dizendo se você curtiu, gostou, não gostou. E se você é aluno da plataforma Física Dinâmica, que é o meu curso online, também deixe aqui o comentário e diga se você curtiu ou não essa correção do simuladinho do meu curso presencial ao qual dou aula, tá? Do meu não, da família CP. Só lembre-se, só os fortes sobrevivem, como diz Claudinho no preparatório. E lembre-se também, eu, Paranaguá, estou com você até o final da sua preparação. MEC!